Rolhei agora e olhei pro chão. Que tristeza. Ah, tem que limpar isso tudo. Bom dia. Começou o dia. Antes de tomar café, eu vou passar esses olhos aqui no cabelo, que o meu cabelo está precisando. Então, bora lá. Tô aqui, gente, na correria. E eu tô gravando assim o meu pescoço, porque eu não quero mostrar pra vocês o meu rosto. Eu não tô me sentindo muito bem com a minha aparência. Então, é melhor não. Tô correndo aqui. Eu falei assim, ah, meio-dia. Meio-dia eu vou parar tudo, né? Vou almoçar e vou me arrumar pra trabalhar. Meio-dia e quarenta e sete e eu ainda não esquentei a comida. Ontem a gente quebrou tudo lá no quarto, não, lá na casa. E daí foi muita poeira pra dentro do quarto. Então, hoje eu tô tendo que limpar tudo, né? Pra poder dormir lá. Porque ontem a gente dormiu lá e foi só Jesus na misericórdia. Eu tenho que lavar o cabelo, tomar banho, comer, me arrumar e partir e ir pro serviço. Mas é que também eu já adiantei muita coisa. Já limpei todo esse imóvel. Por aqui, por dentro. Por aqui, só limpei as gavetas. Limpei a geladeira também, que tava com muita poeira. O fogo de cama tá lavando, uma parte já bateu, só falta outra. Isso daqui é roupa limpa, que eu preciso guardar. Minha roupa de serviço. Já dobrei também as roupas que tava aqui, a baguncinha que tava aqui. O chão eu só dei uma ajeitada, não vai dar tempo de terminar. Isso daqui é uma bagunça que fica ali. O ventilador e esse chuveiro aqui a gente ganhou da família do Marlon. Isso daqui é baguncinha e aqui, tirei toda a poeira disso daqui, tirei poeira daqui também, por fora. Passei pano e tal. E também tirei poeira daqui, bagunça que tava aqui, esses travesseiros... É daqui da cama. Isso daqui pra lavar. Então, ó, arrumado. Só vou guardar o tripé e correr, me ajeitar. O Uber já tá chegando. Até esqueci o que eu vim fazer aqui. Claro, o Uber vai chegar ali a qualquer momento. Eu não tô perda de novo pra eu ficar atrasada. Joga o dia aqui. Joga o dia aqui. Joga o dia aqui. Só o terceiro, ele na bolsa. Ui, ficou com... Naquela hora eu saí tão correndo de casa que não deu tempo. É, nem de gravar. Daí... Agora eu estou aqui no meu horário de almoço. E... Almoço não, né? De lanche. Tô aqui no meu horário de lanche. E vou até as 10 da noite. Então... Até as 10, até o horário que eu saí daqui. O ângulo tá ótimo, né? Mano... Não acredito que mal fez isso. Chegando em casa agora, do trabalho. Nossa... Não creio que ele comprou fogão. Oh my god. Seis de volta. Ai, meu Deus. Bom, gente. Já é outro dia. Olha que bonito. Eu vim finalizar o vlog de ontem. O intuito do vídeo foi mostrar, registrar, né? Como está sendo a minha rotina. Trabalhando agora à noite. No mercado. E... Agora estou com o café da manhã maravilhoso aqui na minha frente. Que eu vou comer. Mas eu queria vir aqui terminar esse vlog. Se vocês gostam de vídeo de rotina. Desses tipos de vídeo assim. Deixa um like aqui, tá? Comenta aqui embaixo sugestões também. É sempre bem-vindo. Desculpa a bagunça desse quarto. Mas não dá pra ver se é essa bagunça. Deixa um like. E se inscreve no canal também. Pra gente chegar a 2 mil inscritos. 2 mil inscritos. Gente, comenta. Pra não saber se vocês existem. Eu só vejo os números. Eu quero ver vocês. Eu quero ver a fotinha de vocês. Os comentários. Responder. A gente inicia um bate-papo nos comentários. Entendeu? É assim. Isso é uma troca. É... E... Beijinho. Tchau.